Não querem que os outros façam com você, o que você não faz com ninguém. Então, poupou alguma coisa pra você pra você. Você tem dinheiro, menino. Vai trabalhar, mano, poupou alguma coisa útil pra você. Tá com um petocheado alegre, você já não precisa gastar 12 reais. Poupa por cento. Agora, esse oitavo de um dia de vinte veio aqui, mas quem sabe, a empresa de verdadeiros américas, tinha uma canária que experimentou aqui o canal. Quem sabe, sonhava de estar nada, minha pedaura de um evento veio aqui esse canal de YouTube. Amigos, estamos voltando aqui a um só sítio. Agora eu suponho que se o Flaneiro em um canário, estamos passando e a situação máxima deste governo, mas essa é o que você tem no clube de um clube. E isso você todos beijados no Brasil, que estes vivos na família que nasceu mais longos, E aí 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 E aí